É, mano, deixa eu fazer aquela... É, mano, eu vou te contar aquela fita, tá ligado? Mano, me dá mó bandida, velho Foi, velho Eu vejo como ela morreu Ela liga no iPhone final 484 Bate no quarto 80 pra poder ficar de... Eu achava que fumava, mas ela queima uns quatro Numa noite só de brinques pra poder sentar no... Ela liga no iPhone final 484 Bate no quarto 80 pra poder ficar de... E eu achava que fumava, mas ela queima uns quatro Numa noite só de brinques pra poder sentar... E ela nessa indecisão e eu não sei mais o que eu faço Ela não sabe se transa ou se termina baseado Eu vou te chupar todinha depois te botar de pato Enquanto cê fuma, fuma e pede tapa no seu... E pede tapa na sua cara Tu quer pagar de santinha, mas comigo é mó safada E pede pra jogar na cara Nesse quarto só neblina ela pede pra não parar E olha só essa menina com quem fui me deparar E se eu me entrego nessa pilha sabe eu vou continuar Cê quer cortar minha brisa eu quero ver tentar pegar... Ela liga no iPhone final 484 Bate no quarto 80 pra poder ficar de... Eu achava que fumava, mas ela queima uns quatro Numa noite só de brinques pra poder sentar no... Ela liga no iPhone final 484 Bate no quarto 80 pra poder ficar de... Eu achava que fumava, mas ela queima uns quatro Numa noite só de brinques pra poder sentar... Ela liga no iPhone tocando meu telefone Se eu atendo essa menina escuto chamar meu nome Mano aceito qualquer coisa sabe eu sou sujeito homem Foda é que depois de tudo nós sempre acaba na home Resultado diferente com certeza que não há Bate uma conexão e nós não consegue parar Sempre quando a onda bate ela desce e depois sobe Faz comigo só por hobby como o farião a do job Ela liga no iPhone final 484 Bate no quarto 80 pra poder ficar de... Eu achava que fumava, mas ela queima uns quatro Numa noite só de brinques pra poder sentar no... Ela liga no iPhone final 484 Bate no quarto 80 pra poder ficar de... Eu achava que fumava, mas ela queima uns quatro Numa noite só de brinques pra poder sentar... Tchau! 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 Tchau!